Bruno Henrique é novo jogador do Internacional, e não, não é o Bruno Henrique do Flamengo, embora seria muito interessante se fosse, mas esse também é bom jogador. Bruno Henrique, 33 anos, ex-Corinthians Palmeiras, que estava há três temporadas no Al-Itihad da Arábia Saudita, é novo reforço colorado, assinou o contrato, pelo menos todos os documentos de pré-contrato, tem exames médicos ao desembarcar aqui e tudo mais, até dezembro de 2025. O Inter estava concorrendo com o Santos, e na última semana ele recebeu uma proposta, além da Colorado, que era a única oficial que ele tinha, do Santos. Analisou, 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 pensou em Balneário Camboriú, onde ele está passando férias neste momento, e junto com seus empresários ligaram para o Inter e disseram, a gente veio para o estádio Ubera Rio. O Bruno Henrique vai assinar um contrato, como você viu aí, de dois anos e meio. Para um cara que tem 33 anos, velho, ele vai terminar o seu contrato no mínimo com 35 para 36. Já vai estar mais, numa idade bem mais avançada. Por isso que eu estou dizendo, é um contrato relativamente longo, o que ele assinou com o Internacional. Mas ele é um cara de boa, bom porte físico, sempre teve muita força, muita vitalidade. A informação, inclusive, dos agentes do jogador, do staff dele, é que ele está bem condicionado fisicamente, e que vai chegar e já vai sair jogando. Faz um mês que ele está de férias, desde que acabou a temporada lá na Arábia, mas ele sempre manteve uma boa condição física, está treinando no período de férias, tendência que desembarque em Porto Alegre e já, muito em breve, esteja à disposição do Mano Menezes para poder jogar, para poder estar à disposição do treinador. Mano que conhece ele muito bem, tá? É a terceira vez que eles vão trabalhar juntos. A primeira foi no Corinthians, depois no Palmeiras e agora vem no Internacional. O Mano queria o Bruno Henrique por uma alternativa de jogo, que pode ser usada numa condição normal, de tempo, pressão, temperatura, ou também numa emergência. Vou explicar. O Inter com o Bruno Henrique ganha a possibilidade, por exemplo, de fazer um tripé de volantes, com, sei lá, Romulo ou Gabriel, primeiro volante, pode ser até Campanharo, aí na direita Arangues e na esquerda do Bruno Henrique. Tu faz um tripé, e aí tu tem uma alternativa de jogo para quando o Mano achar que é melhor jogar assim. Mas, principalmente, todo mundo sabe que o time sem Alan Patrick não é a mesma coisa. E a partir de agora, tendo o Bruno à disposição, o Mano sabe que ele pode ter um cara que vai ajudar junto com o Arangues a fazer a criação. Ah, o Alan Patrick está suspenso, tipo agora no jogo contra o Fluminense. Bom, recoloca-se três volantes e ele tem a confiança que esses três caras podem fazer essa função. Porque o Johnny, o Inter sonha com a venda e ainda não conseguiu dar esse desempenho, tão bom assim nesse tripé, e, principalmente, o Depena não está na temporada que fez anteriormente. Então, Bruno Henrique, 33 anos, reforço no Inter até dezembro de 2025. Ele não descobriu ainda detalhes do contrato, mas não estava livre no mercado, é só pagar o salário, mas seguramente é um bom salário.